Aqui, no caso, estou apresentando um gráfico que seria, normalmente, uma máscara que seria um gráfico que a gente costuma traçar de corrente por tensão. Como funciona essa máscara só para ficar mais próximo? A gente cria essa máscara por limite máximo de tensão, limite máximo de corrente e a potência. Então, a gente determina o tipo de teste, de validação, que o equipamento pode estar monitorando e fazendo a validação para o usuário. E é isso. Aqui é mostrando o maior, né? Os resultados, para o mundo do mercado, para vocês. Bem melhorar. E daí, junto a isso, a gente tem os valores, né? A gente consegue correr com os cursores, né? A gente tem aqui as formas de ondas que a gente está fazendo a medição no momento, ou capturou elas. A gente consegue também fazer, ter os dados, né? Dessas medições e coletar isso tudo. É possível estar salvando de alguma forma que vocês tenham necessário para o usuário. Falando um pouco mais da parte agora, a gente está procurando uma parte de qualidade de energia, fazer medição de qualidade de energia. Quando a gente fala em fazer medição de qualidade de energia, a gente vai estar medindo aonde? A gente vai medir a qualidade de energia que está entrando na fonte, né? Seria a tensão a C. A gente teria uma análise. Então, a tensão a C, que seria uma tensão variável, né? A tensão variável. Daí, a gente tem alguns fatores que nós precisamos... Que nós, geralmente, fazemos análise. Aqui eu estou colocando a fórmula aqui, mas... Seria um dos fatores que seria o... Aqui no caso, aqui é o fator de crista, né? O fator de crista que a gente determina por essas fórmulas aqui, né? Quando a gente está fazendo um estudo, né? Na forma de onde a gente utiliza essas fórmulas aqui. Nesse caso aqui, a gente está usando uma... Uma cena de cura, né? Então, por exemplo, a gente tem valores RMS. Daí, com o valor RMS, a gente consegue calcular o fator de crista. Isso... Aqui eu vou demonstrar um dos próximos slides como equipamento antes de mostrar pra gente. Mas a qualidade de energia também é muito importante qual esse tipo de medição. São as três medidas de potência que temos envolvido. Seria... Vou falar cada uma delas. A potência... Verdadeira, que seria a potência ativa. A potência reativa. E a potência aparente. Só explicando um pouco de cada uma delas. A potência real, que a gente fala que é ativa, É a potência que realmente o... A carga, né? Tá consumindo. Que o nosso sistema realmente tá consumindo. A... A potência... Reativa. É a potência que a gente tá... Vamos dizer assim, que estamos perdendo, né? Entre... 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 É... 1 e 0, né? Seria... Valores entre 1 e 0, que seria... Entre... É... Zero por cento até 100 por cento. Então... É... É... A situação ideal, por exemplo, que... 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 Que a gente precisa dizer que é um sistema... É... A situação que não existe, que seria... A eficiência máxima. Seria o 100 por cento. A energia que a gente... Fornece ao sistema, a gente tá... Consumindo toda ela... É... Com o nosso sistema. Não estamos desperdiçando. E a... E a... E a... E a... A gente tá... Com o nosso sistema do zero. Seria que a gente tá... Tendo muita perda. A eficiência não está muito boa do sistema. Então, é... É... A... É um... Uma figura que nos representa... Como é... Normalmente a gente faz... Esses tipos de produção do sistema. Que, não... É... 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 Aí, aqui, eu... Aqui eu... Anunciando o... O grafo, né... O... O... A medida... A... A cardigada... O que tu tem... Né... A gente vai... Puxar medidas... Maiores... Que são usadas... A gente ativando... Nesse tipo de função... A gente consegue... Visualizar toda essa tabela... Com todos esses valores... Que a gente comentou anteriormente... Então aí a gente consegue um estudo mais aprofundado sobre ele. De tensão e corrente a gente tem a LMS, tem a frequência do sistema, que é o programa Nacional Portarejo, e aí todos os tipos de potência que ocorre no mundo. E dentro dessa parte ligada com a qualidade emergente, também tem certas medidas de harmônicos. E aí dentro dos harmônicos a gente tem alguns parâmetros que a gente chama de um dos principais, que é a dispersão harmônica, o THD. Está representado aqui na... O equipamento... Quando a gente precisa fazer análise de entrada de energia, normalmente a gente tem muitos harmônicos, vamos dizer assim, ruídos. São ruídos que a gente pode atrapalhar no sistema. Então normalmente a gente faz esse tipo de análise para quê? Porque se a gente estiver atrapalhando o sistema, existem soluções que a gente cria. Vamos dizer, vamos dimensionar um fio para poder... Vamos dizer, tirar esse problema, esse ruído que está atrapalhando o sistema. Então, através desse estudo, esses harmônicos a gente consegue visualizar isso, é um processo de dimensionar fio, que seria uma das principais para desenvolver, para tirar, vamos dizer, o problema que pode estar afetando o sistema. Então, vamos dizer assim, nesse... Em alguns tipos de instrumentos a gente precisa... Em alguns tipos de instrumentos a gente vai analisar, mas não... As harmônicas que nos interferem, né? Com o meio do sistema, sem ser invasivo, a gente vai sempre analisar e esse tipo de instrumento, por exemplo, para vocês terem uma ideia, ele analisa até a sintésima harmônica. Consegue enxergar até a sintésima harmônica. Seria um cálculo, né? Como foi o cálculo dessa harmônica da sintésima. Daí, consegue enxergar também a taxa de extorsão harmônica, ligada com a particularidade de energia. A gente pode analisar através dos parâmetros. Aqui é uma opção de tabela. Consegue enxergar também a utilização de tabela. A gente pode analisar também os dados também. Junto com essa parte de estudo de harmônicos, a gente tem normas, né? Que são normas... Essas normas são baseadas em... Quando tu tá fazendo uma medição, por exemplo, em rede, vocês podem ter... Vocês têm um limite de harmônicos até naquele... Na rede. Pra não ser... É concessionária, vamos dizer assim, a concessionária de energia obrigada a entregar pra gente. Então... A gente tá utilizando, então... A gente tem algumas normas que serão pré-compliance. A gente diz... Medidas pra... Pra certificar que aquele tipo de... De fornecimento da rede... É... É correto ou não. Então ele faz esse tipo de teste que a gente... Chama que a gente passa falha, né? Ou pode fazer esse teste automaticamente. Falar a parte de imutância... Quando a gente tá falando também na parte de... De a gente tá... Vamos dizer assim... Trabalhando com... 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 A gente tem a parte de imutância, né? Que seria... Inutores ou até a parte... Distensionadores também. Também tem... Ficando com exemplos. Então, quando a gente tem enrolamentos... De sempre... A gente tem a parte... A gente costuma dizer... Magnética. A gente... A gente... Normalmente faz isso tudo... A parte magnética. Assim... ...a gente...